Oi meus amores, bora a gente comer. Meus amores, meu pipé, ó, pifou de vez. Ontem eu botei, não foi não? Foi ontem que eu gravei? Foi ontem? Acho que foi ontem de ontem, sei lá. É, mas agora pifou e vocês por enquanto vão ter que me ver comendo assim, tá? Não me abandona não. Continua aí comigo aí, tá? E gente, no início do vídeo não, eu quero indicar pra vocês aqui o canal da Dona Rosa na cozinha. Gente, ela tem vários vídeos legais, tá? É, receita, muita receita bem top aí pra vocês que gostam, né? De tá inovando na cozinha. Então vocês vão lá no canal dela, eu vou colocar o printz aqui, tá? O printz do canal dela. Vou colocar o link na descrição e também fixado nos comentários, tá bom? Então vocês vão lá e dê esse apoio pra ela. E não esqueça de colocar que eu vim pela balianinha, não esqueça, gente. E eu tô aqui toda derrotada... Ai, quase me falo. E eu tô aqui toda assim destruída, calorzão, porque eu tô tá lavando, né, banheiro, eu tô com um bocado de roupa ali. E essas coisas, né? Já lavei ali, Marcos lavou o prato hoje, já lavei de novo o prato, porque parece que o prato brota na pilha, né? E então, eu não vou agora correr pra tomar banho, pra gravar vídeo bonitinho aqui pra vocês, cabelinho soltinho. Eu não. Não dá pra gravar o gravo, não dá. E hoje eu tô mesmo daquele jeito. Tá? Tanto que hoje aqui, ó, vamos de ovo. Ó. Ovinho, ó. E... E, ó. Limitinha. E a gente tem aqui a toscana e ovo. E, ó, gente, esse picadinho de mamão... De ouro, mamão. Picadinho de abóbora, né? Picadinho, a gente fala cortadinho. Aqui tem abóbora, giló e machixe. Ó. Abóbora, giló e quiabo, tudo junto. Piquei tudo. Piquei o quiabo, o giló também. E tá muito bom, viu? Tá muito, muito bom. Não vai dar um oi aqui, não, Quinho? Ó. Não que hoje eu quis dar oi, não, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Antes o Marcos apareceu aqui no meu vídeo, eu subi uns comentários aí, né? Um comentário... Falando assim que, né? Ai, amiga... Ai, só podia ser Marcos, não sei o que, chato. Tipo, achando que o Marcos tava atrapalhando o vídeo. Eu não tenho essa besteira, tá? Vou deixar claro pra vocês, como eu já falei. Eu tô gravando aqui pra vocês, pode chegar quem for aqui. Não quiser dar um oi pra vocês. Conversar comigo. Pra mim, é normal. Família. Né? Mãe, é filha, é marido, é... Neto, se casa chegar. Antes de ontem, a vizinha nem tava aqui, né? Porque ela fosse feminina. Com a menininha dela. É um amigo, uma amiga que chegar. Não tem esse negócio, não. Tá? Né? Né, não. É bobeira. Acho nada demais, não. Ó. A mesma coisa acontece quando eu apareço no canal dele. É tanto como a conversa era bem estalhada, bem estalhada, bem estalhada. Dá a ver. E primeiro também quando eu apareço no raposo. Ó, minha. Amor, ele não apareceu no canal do marido, né? Mas ele corre. Gente, ó. Eu gosto de ovo assim, ó. Estraladinho. Catia, você tá sem brusa, mãe. Por favor. Ó. Tá quente. Aí, gente, mais tarde, né? De tardezinha, provavelmente. No início da noite, por aí. Eu tô gravando um vídeo de rotina pro meu outro canal, né? Na casinha da Baianinha. Oficial. E lá eu fiz, tá? Hum. Com arroz é tudo de bom. Gente, antigamente... Mas eu acho que não tira mais, não. A gente morava na roça. Assim, na minha... Tempo assim, né? Quando eu era menina, ainda meninjota. Mas faz tempo que eu não vejo o pai fazendo isso mais, mãe. Aí eu tirava o palmito. Eu tenho desejo. Eu tenho desejo. E a minha mãe fazia. Com leite de coco. Que nem se faz no queca. A gente comia com arroz era... Mas, gente... Faz anos que eu não como. Né? Eu sei que tem um palmito, né? Não dá oitava. Mas lá era de dendeseiro. Vai fazer aquela moqueca, viu? A gente morava na roça. Nossa, era bom demais. Hum. A moqueca também. Hum. Mãe fazia... Mãe fazia... Fazia o que quer dizer. Ela não fez muitas vezes que eu me lembro, né? Me lembro de umas duas vezes que ela fez. Que foi do caju, né? E não era do maturi, não, gente. O maturi, a gente fala maturi, né? Aquele verdinho. Era do caju mesmo, maduro. Uma delícia também. Só que uma espremia, 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 sabe? É, né? Vai tirar todo aquele doce do caro dele. A mãe é boa. A gente trabalha na roça, né? Um bocado de coisa gostosa. Era que nem quando o pai botava... Fogo na capoeira. A gente já cansava de achar... A capoeira que a gente fala, gente, é mato, né? E ele cabrucaça. Como é que ele era pra pronta a mandioca, né? A gente já cansava de achar ovo. O sol escaldante, hein? A ver se o pai botava fogo... Sempre no verão, né? E às vezes aquele... A gente chegava de cá assim, olhava aquele roçadão pra tudo. Tudo queimado. A gente viu os trocos assim, saindo fumaça. E o outro mesmo, a gente achava aqueles... Eu não matei muito. Ovo. E galinha assado. Eu falo assado, né? Mas na verdade, acho que era porque ele é cozinhado, mas com o calor, né? Então, às vezes tem aquelas galinhas que saem pra... Botam no mato. Vou passar a capoeira pra botar. Tá quente, viu? E as pessoas nem sabem que... A galinha tá botando. Só descobri na hora que toca fogo. A chave fez outro. Uma tasquinha queimada por fora. E eu comia tudo. Ai. O arroz, gente, tem um tempinho com o raflês. Embora isso é tartante demais. Botei, gente. Mas eu não tinha pegado ali o frango. Agora eu perguntei se ele tinha pegado. Gente, eu não gosto de ovo de chema mole. Vai terminar aqui. Vou lavar esses fracos. Não tá o fogão. Não é? Para que eu saquei, né? Correr pra tomar um banho. E aí eu vou assistir minha novela. O raposo dá risada de mim, gente. Porque eu já assisti a novela Renascer não sei quantas vezes. Tô assistindo no começo de novo. Já é a terceira vez. As duas primeiras vezes. Foi quando ela, né? Estreou há muitos anos atrás. Vindo da minha nota. Na segunda vez eu assisti, não vale a pena ver de novo. Aí agora eu tô assistindo. Gente, vocês não esqueçam de ir lá no canal, hein? Eu indiquei pra vocês que é o canal Bona Rosa na cozinha, tá bom? Não esqueçam. O link vai estar aqui na descrição, hein? E eu vou encerrar agora que a Catia do Label descarga vai no banheiro. Eu sei que ela vai me chamar. Muita gente vai dizer assim, ah, mas a Catia não se limpa não. Ela se limpa, gente. Mas eu prefiro limpar. Porque não se limpa direito. Não adianta, né?